Olá, Engravatados! No vídeo de hoje vamos dar algumas pequenas dicas para vocês sobre gravatas borboletas. E só lembrando, antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal Engravatando, hein? É só clicar naquele botão vermelho aqui embaixo escrito INSCREVER-SE e clique também no sininho que tem do lado desse botão, porque assim todas as vezes que sair um vídeo novo aqui no canal, você recebe uma notificação do YouTube avisando que tem novidade. Beleza? Então agora roda a vinheta aí e vamos lá para o vídeo! Bom pessoal, nós já fizemos há muito tempo atrás um vídeo falando diversas coisas sobre gravatas borboletas. É um vídeo bem antigo do canal, então eu já peço desculpa por ele, beleza? Mas se você quiser ir lá e conferir esse vídeo antigo do canal, eu vou deixar um link aqui no card no canto da tela e também na descrição, ok? Bom pessoal, a primeira coisa é o seguinte, nunca use gravata borboleta com nó pronto, nunca faça isso. Porque parte do charme da gravata borboleta é justamente mostrar que você sabe fazer o nó, que você manja dos paranauê. E sim, eu sei que é um pouco difícil encontrar gravatas borboletas self-tie, né? Ou seja, que você mesmo tem que fazer o nó, não é fácil, né? De encontrar por aí. Só que na verdade, com respeito a isso, seus problemas acabaram, porque a Médulo, que é o nosso patrocinador para esse vídeo, está trazendo agora para vocês lindas gravatas borboletas self-tie, ou seja, que não tem o nó pronto, que são gravatas para você mesmo fazer o nó. São gravatas muito legais, de excelente qualidade e sempre com aquele atendimento de primeira com preços bem bacanas. Então, entrem no site medulo.com.br e confiram os modelos que eles estão oferecendo, beleza? Então, continuando, assim como as gravatas verticais, as gravatas borboletas também são feitas de diversos materiais, diversas cores, estampas e modelos. Olha essa aqui, por exemplo, pessoal. É uma gravata borboleta da Médulo, né? Que tem as bordas retas, né? Que é a borda tradicional da gravata borboleta, retinha assim. Com esse tipo de modelo, você consegue montar um visual super formal, usando uma gravata borboleta preta, por exemplo, igual eu estou usando, ou uma branca. Para um evento super formal, um evento de gala, ou um evento black tie, vai ficar excelente. Mas esse modelo tradicional também pode vir com estampas, como esses modelos aqui que eu estou mostrando para vocês. Com essas aqui, que você pode ainda assim montar um look com um terno, um pouco mais formal, né? Para aqueles eventos que exigem um pouco menos de formalidade, tipo um casamento, uma festa, ou para ir trabalhar também, né? Assim como também dá para montar com um blazer, para sair à noite, dar uma volta no parque, enfim. Dá até para montar só com a camisa e um colete, ou só mesmo a camisa, um suspensório. Dá para montar de diversas maneiras, né? Com estampas no modelo reto aqui, mais tradicional. Um outro tipo de gravata borboleta, são essas aqui, ó. Com a borda pontudinha, né? Que se chama diamante. É o modelo diamante de gravata borboleta. Nesse caso aqui, dessa gravata borboleta, que eu estou mostrando para vocês aqui, da Médulo, ela é ainda mais especial, porque são feitas de algodão, e possuem essas estampas paisley bem bonitas, bem coloridas, que dão um visual bem bonito. Essas, é claro, já são para um visual bem mais casual, e você pode usar aí tranquilamente no seu dia a dia. Dá para usar só com uma camisa, como eu estou fazendo aqui, ou dá para você colocar, sei lá, por exemplo, um suspensório, um blazer, uma calça tino. Vai ficar show de bola. E para um visual casual ainda mais divertido, você pode, inclusive, fazer combinações de cores com a gravata borboleta e meias coloridas, complementando o visual de uma maneira bem interessante e bem divertida, descolada. E é aquela coisa, pessoal, gravatas borboletas automaticamente faz as pessoas te notarem. É só você começar a usar, que logo você vai ver aí pessoas te olhando, te observando e elogiando também. Esse é um tipo de gravata que quem usa passa a impressão de ser uma pessoa bem descolada, uma pessoa divertida, uma pessoa ousada, que tem o seu próprio estilo e é confiante e confortável com relação a isso. Não fica aí ligando para o que as pessoas dizem. E as pessoas respondem a isso, porque nós somos naturalmente atraídos por pessoas confiantes e seguras de si. Então, se você pensa que não combina com gravatas borboletas, pense novamente, viu? Porque gravatas borboletas não possuem aí restrições de idade, profissão, classe social. É um tipo de gravata que fica bem em qualquer pessoa. E além disso, elas podem ser muito funcionais. Por exemplo, no verão, elas podem aliviar um pouco do calor, pois não vai ter aquela camada extra de tecido aqui, de poliéster, da gravata tradicional aqui no seu peito. Porque a gravata borboleta vai ficar pequenininha aqui, presa no seu pescoço, então vai aliviar essa parte aqui. Outra funcionalidade dela é que, por exemplo, num jantar, não há riscos da sua gravata cair sobre o prato, porque ela vai estar, novamente, presa aqui bem perto do seu pescoço. Então não vai ter perigo se, por exemplo, você precisar se inclinar sobre a mesa, a sua gravata cair dentro daquele prato de macarrão com molho bolonhesa que vai manchar tudo a sua gravata. E como eu disse, a gravata borboleta não se restringe somente ao visual black tie que os atores usam no tapete vermelho do Oscar. Você pode criar com a gravata borboleta uma infinidade de looks, desde o mais formal até o mais casual. E a regra de cores e estampas é a mesma das gravatas verticais, das gravatas normais. Para você que está querendo começar a usar gravata borboleta, você pode, por exemplo, pegar aí um blazer azul marinho, uma calça tino na cor kaki, combinado com uma camisa branca ou azul clara, e pronto, show de bola. Só jogar uma gravata borboleta estampada, pode ser em tons de azul, vermelho ou vinho, que são cores bem clássicas, que combinam com um lenço de bolso, uma flor de lapela, enfim. São cores bem padrão que vai dar para combinar bem com qualquer coisa. E vai te dar um visual muito bonito. E a partir daí, você começa a experimentar outras cores e estampas diferentes na sua gravata borboleta. Porque esse fundo com uma camisa branca ou azul clara e o blazer azul é um fundo perfeito para fazer esses experimentos, porque é uma cor bem padrão, bem neutra. E uma dica final, pessoal, evite usar gravata borboleta de cor única junto com uma camisa de cor única e um blazer de cor única. Procure sempre colocar uma estampa em alguma das peças do seu vestuário, ou na camisa, ou na gravata, ou mesmo no blazer, com um blazer xadrez, por exemplo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, o seu gostei aqui no vídeo, porque ajuda muito o nosso canal. E entrem lá no site da Médulo, que está aparecendo de novo aí na sua tela, e compre a sua gravata borboleta. E aproveite e siga também a loja Médulo no Facebook e no Instagram, porque sempre que eles lançarem algum produto novo, você vai ficar atualizado, né? Vai ver lá na hora, em primeira mão, vai ter a oportunidade de comprar primeiro o produto que eles lançarem. Beleza? Então a gente se vê na próxima. Até lá. Tchau!